Legal! Bem louco! Passa aí garoto, pegou de quem? Passa aí garoto, ô garoto, ô garoto, pensa aí, põe a mão na cabeça, vai se machucar, para com isso, levanta a mão aí, você vai se machucar Você mora aonde? Não estou com nada lá, bora que isso faz mesmo, vem aqui, senta aí, senta Nunca tenta fugir da polícia, você se machuca garoto, quem que é essa moto aí, seu pai? Por que você não coloca um capacete para andar pelo menos? Você anda a largada assim? O que que você tem aí na... o que que você tem aqui? Eu tenho um celular, cardeiro, carregador e a chave da minha casa Tá com o documento da moto pelo menos aí? Um todo Como que eu vou saber que ela é do seu tio mesmo? É do meu tio, senhor Verdade mesmo Então, mas... você falando sem um papelzinho aí Você quer ligar pra ele? Não, vou puxar aí Como que é o nome do seu tio? Vou explicar pra minha mãe Pera aí, vou pesquisar essa moto É pra ligar e eu vim buscar, né? É só a moto, é só Liga pro seu tio aí Pede pra ele vim buscar a moto aí Tá bom É um visual É um visual Ele vai motor assim Ele perde a capacete, eu não tinha visto capacete Olha o carro aí do seu lado aí, cuidado Passa aí Só ficar parado, põe a mão no capacete e não desce da moto, entendeu? Coloca a mão no capacete e não desce Só ficar parado, não tira o capacete Não Pode tirar o capacete Ele vem aqui na calçada aqui Você mora onde, jovem? Primavera Primavera? Essa moto tá no seu nome? Pode aguardar aqui É, licenciado Não, mas tô pagando ela Você comprou e não transferiu ainda pro seu nome, é isso? Isso, tô pagando, sim Entendi, beleza Você tá com algum documento dela aí, habilitação? Tô com habilitação Tá aqui no projeto E a documento é digital? Isso Pega pra nós aí, habilitação E mostra o documento dela pra nós Vamos consultar Se tiver tudo certinho, eu já libero o senhor, tá bom? Faz muito tempo que você tem essa moto aí? Vamos por um orientado É bem, eu acho Tá bom de comprar Que esperto Onde anda, horário Porque modelinho de CG tanto 150 quanto 160 Parece que o ladrão mais gosta de levar Tá de peça, né? Muito fácil Pra desmontar meia horinha Ele já desmonta inteira a moto Irmão, tudo certinho? A moto não é roubada Você não deve nada Tudo certinho Bom domingo pra você Confere essas coisas aí Tudo certinho? Vai lá, vai com Deus, hein? Ótimo domingo aí Vamos continuar, hein? Vitória I lui F eu A Ali Tá O K nurturing E aí E aí E aí Guardou o telefone E aí 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 e para no recuo ali na frente aqui ó aí dentro no recuo aí e coloca a mão no capacete não desce da moto fica parado entendeu para ficar parado e pode ser da moto vai para trás da moto e aqui chega o fim mais uma moto de leilão e aqui não conhece moto de leilão nesse caso ela tem placa tal mas ela é só para sucata ela não tem nem chassi só tem os três últimos números para dizer que é leilão quando o cara compra o cara compra porque tem uma lojinha de moto para vender peças vão ter que desmontar a moto e vender as peças não pode rodar com ela se Deus o livro carinha tá andando com essa moto aí bate no seu carro ele vai falar sinto muito mas a gente seu carro porque eu não vou ajeitar nada ele já tá tudo errado paga licenciamento não paga nada então é pátio na hora Uber guincho acionado mais uma abordagem policial e que permanece na moto coloca a mão no capacete pode deixar morrer pode desligar ela permanece na moto fica aí fica 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 parada pode pôr no pézinho e descer da moto pode pôr no pézinho e descer da moto e quem quem que é seu tio tá se mora aqui no bairro mesmo não moro não tá me tirando a mudança aqui na tá com o rg no bolso aí você é habilitado pelo menos tá com a rg pega aí o rg pega aí o rg tá e essa moto é do seu tio você tem algum papel dela aí no seu bolso nada vai puxar aqui ali pessoal tá casada realmente mesmo falar a verdade vai 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 Vou acordar aqui na frente Vou acordar aqui na frente Vou acordar aqui na frente Vou pentear aqui na esquerda Vamos até me ver Positivo, copão abordado, várias viaturas no local RPM-3 formando, abordado, várias viaturas no local Então vamos cá Vamos lá Vamos lá Penis Obrigado.